Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Já Passou da Hora, uma produção da Repórter Brasil com apoio da Oxfam Brasil. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre sustentabilidade. Já passou da hora, gente, do nosso país resolver seus problemas relacionados à desigualdade, à exploração do trabalhador, ao desmatamento, às mudanças climáticas. Chega de andar pra trás! No programa de hoje, teremos uma conversa sobre certificações. Para isso, convidamos Mariana Barbosa, da Rainforest Alliance, que opera um dos selos mais utilizados no Brasil, conhecido como selo do sapinho. Obrigado, Mariana, por estar aqui conosco, lembrando que nosso programa pode ser ouvido como podcast e também visto em vídeo, no YouTube ou em outras plataformas, onde você encontra o material de apoio se quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio. Mariana, obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista. Obrigada a vocês, Marcelo, pelo convite. Mariana, você atua na Rainforest Alliance, que é uma das mais importantes certificações que nós temos aqui no Brasil. Queria pedir para você falar um pouco sobre a Rainforest Alliance, o projeto dela, e localizá-la aqui no Brasil. Em quais culturas agrícolas ela tem mais força, em que regiões do país ela está mais presente? A Rainforest Alliance tem o objetivo de trabalhar na interseção entre negócios, agriculturas e florestas. A gente, no Brasil, trabalha mais focada na área de agricultura. Os nossos cultivos principais são café, cacau-laranja e frutas, de uma forma geral. As regiões onde a gente trabalha são diversas, mas principalmente Minas Gerais, São Paulo, Pará e Bahia, Paraná, Pernambuco e Espírito Santo. Enfim, vocês estão em várias regiões do Brasil, né? E em termos de culturas agrícolas? O café, o cacau, a laranja e frutas são as que a gente trabalha. Frutas, quais são as principais? A gente trabalha com diversos, mas melão, uva... Frutas é muito pulverizado, assim. Não trabalha de uma forma mais abrangente. Não trabalha tanto no setor, como por exemplo, a gente separa a laranja de frutas ou o cacau de frutas porque são setores onde a gente tem um pouco maior daquele mesmo produto, né? que atua mais de uma forma setorial. As frutas, elas são mais diversificadas. E são basicamente cadeias que são voltadas à exportação ou não? Também tem uma presença do mercado doméstico grande? Depende, assim. Tradicionalmente voltadas para exportação. Por exemplo, o cacau do Brasil é muito consumido internamente, né? Para... Como se diz? Mas perdi a palavra. Para corresponder à demanda do mercado interno mesmo do Brasil. Até a gente tem que importar cacau, né? O cacau que a gente produz não é o suficiente hoje. No caso do café, muito para exportação, porém a gente vem ampliando o mercado interno de produtos certificados. Tem mais ou menos um ano que a gente contratou uma pessoa focada só nisso. E tem diversas empresas, principalmente no setor de cafés especiais, que trabalham com venda de produtos certificados no Brasil. A laranja é basicamente para exportação. E as frutas também é um pouco misturado. Tem algumas uvas, melão que você encontra por aqui, mas também bem focada em exportação. Exportação. Quando uma determinada área é certificada por vocês, né? Então uma lavoura de café, uma área de melão, né? O que vocês esperam de transformação em termos sociais, em termos ambientais? A gente tem uma teoria de transformação em três eixos. O primeiro é pessoas, o segundo é natureza e o terceiro é luta. O eixo de pessoas, o que a gente busca, né? Melhorar as condições de trabalho, combater o trabalho forçado infantil, melhorar as condições das habitações, incentivar o salário de bem-estar para os trabalhadores, promover a igualdade de gênero. Itens relacionados a bem-estar dos trabalhadores no geral. Na parte do planeta e natureza, né? A gente busca o uso responsável da terra, água e energia, proteção dos recursos naturais. E então, assim, o uso reduzido e mais seguro de pesticidas, uma agricultura climaticamente inteligente e proteger as florestas e a biodiversidade. No eixo de lucro, a gente incentiva as nossas fazendas a ter uma melhor qualidade, maior produtividade e redução de custo. Então, é o eixo mais focado em gestão, né? A gente espera que os produtores tenham mais oportunidades para negociar melhores preços com seus produtos, possam ter lucros maiores, mais oportunidades para investir e também sejam mais resilientes às mudanças climáticas. Perfeito. Você mencionou a questão dos pesticidas aí, né? A gente vive num cenário hoje no país em que o governo tem estimulado o uso de novos pesticidas e, para isso, tem sido liberado, né? Pelo próprio governo federal que é responsável por isso, o uso de novos pesticidas, né? Como é que vocês veem isso aí e como isso afeta também o trabalho de vocês? Então, Marcelo, a gente tem uma lista própria, né? Que não é baseada nesses critérios do governo de aprovação de pesticidas. Então, eu posso te contar um pouco desse processo, né? A Rainforest Alliance, ela faz um estudo baseado em diversos fatores. Por exemplo, listas internacionais, nível de totalidade dos agroquímicos, presença de substitutos no mercado, se tem uma necessidade muito forte de um certo produto para combater uma praga específica de um país. Então, baseado em tudo que existe, assim, de arquivos técnicos sobre o assunto, a gente tem uma lista global dos pesticidas que são banidos. E aí, a partir disso, a gente faz um estudo em cada região para identificar quais são as particularidades de cada local e fazer uma lista de exceção, que é a lista que a gente permite o uso de algumas substâncias que estariam banidas a princípio, porém, com um protocolo de mitigação de riscos, né? Então, por exemplo, se a gente identifica aqui no Brasil proibir um ativo que é muito importante para a cultura do café e que vai gerar um prejuízo financeiro para os produtores, a gente não proíbe, mas a gente pede uma série de compromissos desse produtor com protocolo de mitigação de risco no uso desse pesticida. Então, por exemplo, eles podem usar cercas vivas, podem fazer... Algumas áreas podem ser proibidas a aplicação, outras permitidas. A gente pode exigir mais EPI do que a própria legislação exige. A gente pode exigir o uso de uma barreira vegetativa. Então, a gente hoje até está num processo em andamento de fazer esse estudo para o Brasil, para o novo programa de certificação. E aí, a ideia é que a gente, quando promova essas exceções, faça isso baseado nesse protocolo de mitigação de risco no uso. E aí, nesse caso, a gente não leva em consideração o que o governo aprovou, não, entendeu? É uma decisão que vai mais no mundo viés de boas práticas globais que, de fato, a decisão nacional do governo. O tema de que... A questão de que alguns agrotóxicos que nós utilizamos aqui no Brasil não são permitidos, por exemplo, na União Europeia. Um tema que a gente tem trabalhado na Repórter Brasil, a própria mídia brasileira tem tratado. Isso, de alguma maneira, ele é resolvido porque vocês imaginam que tem uma lista de agrotóxicos que é permitida nesses países que são consumidores, correto? É, é porque é exatamente isso. Como muitos dos nossos produtos são exportados, a gente... O próprio produtor, se quer exportar para a União Europeia, não poderia usar aquele princípio, né? Claro. Então, acaba aqui muito alinhado com os protocolos do comércio internacional, de fato. Perfeito. Um outro... Além desse aspecto dos agrotóxicos, que é muito interessante, né? Vocês têm feito uma discussão sobre renda justa, né? Salário justo, inclusive em audiências públicas que vocês convidam outras pessoas, especialistas, para discutir. E vocês colocaram esse assunto na norma, né? Queria que você explicasse como que isso é tratado pela Enforced Alliance, quais são os objetivos, as metas, né? Onde que vocês querem chegar com essa proposta? A gente tem duas propostas que eu fiquei um pouco na dúvida de qual que era que você está mencionando. Se seria uma mais focada em living wage, que é o salário de bem-estar, ou se seria uma de renda digna. Se você puder explicar os dois eixos, super interessante. Bem, a renda digna é um conceito que a gente está contemplando na norma, porém ela está sendo testada, digamos assim, na costa do Mafia e Gana, não no Brasil, por enquanto. Porque para fazer esse estudo, né, de o que é uma renda digna, a gente precisa de uma linha de base, e não existe hoje essa linha de base para o Brasil. Então a gente está fazendo como se fossem esses estudos e pilotos lá nesses dois países, e depois, baseado nos resultados, vai expandir para outros países. Mas, basicamente, faz parte do princípio de responsabilidade compartilhada, que a gente está adotando nessa nova norma. Então, assim, os atores da cadeia, né, que compram de um grupo de pequenos produtores, por exemplo, eles têm que empenhar esforços para monitorar se os produtores desse grupo estão recebendo uma renda adequada para o contexto deles. E aí, o grupo tem que ficar responsável por fomentar ações para que os produtores recebam essa renda digna. Por exemplo, eles têm que pegar a linha de base que eu mencionei, né, o estudo inicial, e fazer uma comparação para entender qual que é o gap, né. Quanto que, de fato, eles estão ganhando e quanto que seria o ideal. Fazer planos para esse ideal, monitorar, por exemplo, se a cadeia de custódia está repassando um valor para esses produtores, se existem próprios mecanismos de transparência no grupo para transferir, né, para o produtor, né, para a gestão do grupo transferir para o produtor essa renda. Então, é um... Envolve, basicamente, esses princípios, né, de entender qual é a situação e ter um plano para chegar numa renda melhor. O living wage, ou salário digno, é parecido também. Ele também está hoje, e a gente também tem estudos de referência de living wage, que são feitos com a Global Living Wage Coalition. No Brasil, a gente já tem para dois setores, que é do café e da laranja. E aí, o produtor, ele tem que, obviamente, respeitar a legislação trabalhista, os acordos coletivos de trabalho em relação ao pagamento dos salários. Mas ele também é obrigado, agora, a fazer uma análise de qual é a distância, né, do salário que ele está pagando para os seus funcionários versus o salário de living wage. Então, ele tem que... Se os trabalhadores estiverem ganhando abaixo do living wage, ele tem que fazer um plano de melhoria salarial gradativa, respeitando as condições econômicas deles também. Então, a gente não está exigindo que eles paguem o living wage para se certificar, mas a gente está exigindo que eles façam essa análise para entender qual que é o gap, né, do que estão pagando, o que seria o ideal, e tem um plano de melhoria para crescer ao longo dos anos. Então, por exemplo, correção de inflação não entraria, né, nesse plano de melhoria. Você não pode só corrigir a inflação, dar um aumento de inflação e dizer que você está trabalhando para o... Você tem que ter... Ah, então, no primeiro ano vai dar um aumento de x por cento, no segundo ano vai dar um aumento de tantos por cento, para chegar nesse living wage. A gente não colocou um prazo, é uma coisa nova na norma, né, a gente vai ver um pouco como é que ela vai se desenvolver. Mas a ideia é que a gente comece a falar exatamente, perceber, né, qual que é essa diferença e comece a ter um movimento do setor para chegar nesse salário. Mas você já tem esses planos? Quer dizer, o produtor de uva lá em Petrolina, o de cacau em Minas Gerais, o de café em Minas Gerais, o de cacau no sul da Bahia, o de Laranja e de São Paulo, eles já apresentaram esses planos para vocês? Não, eles vão ter que fazer quando forem auditados, né. Aí teria que ver qual que é a estrutura da nova norma, esse é um critério que não está exigido nos core criteria, né. Então, assim, a nova norma só começa a auditoria desse novo código a partir de julho de 2020. O primeiro ano da auditoria, ele é só focado nos core requirements. Então, assim, só o que é realmente critério crítico que a gente chamava. Eu não sei se ainda está com esse nome oficial, mas a partir disso, né, a gente sempre trabalha com melhoria contínua. Então, no ano 1, eles têm que cumprir com os critérios, no ano 3, já tem que cumprir mais outros e assim por diante, né, são sete anos. E, então, esse critério de living wage, eu não sei exatamente agora de cabeça onde que ele está nesse campo de melhoria, mas não é exatamente no momento zero, entendeu? Mariana, mesmo algumas eras certificadas, né, apresentam irregularidades, né. Por que isso acontece? Então, uma área de café que tem problemas trabalhistas, né, uma área de frutas que tem contaminação dos recursos hídricos por agrotóxico, de vez em quando acontece isso, né. Como que vocês veem, como vocês lidam com essa questão? A gente vem implementando diversas melhorias, né, ao longo dos anos, para ir para esse tipo de situação. Bem, a gente aumentou a quantidade de verificações, né, que a gente faz ao longo do sistema. Hoje, a gente tem quatro etapas de verificação. Elas são eliminatórias, né, se o produtor não cumpre essas etapas, ele não consegue chegar na certificação. Então, quando ele aplica para o programa de certificação, a gente já faz uma verificação geral dos dados do produtor, se está na lista suja, etc. No planejamento da auditoria, também tem uma checagem de diversas informações históricas desse produtor. Na auditoria em campo, obviamente, né, é uma verificação que a gente conhece mais, mais habituar. E na revisão de todos os relatórios de auditoria emitidos no Brasil. Então, antes, a gente não fazia a revisão de licença local. A gente fazia essa revisão das licenças na matriz, na Holanda, e era uma coisa que era mais difícil, eu acho, deles perceberem algumas nuances, né. E agora a gente está fazendo tudo no Brasil. E a gente consegue perceber os níveis maiores de risco, quando alguma informação está um pouco incoerente. e aí a gente consegue solicitar mais informações, por exemplo, para a empresa de auditoria. Então, alguns exemplos de informações que a gente verifica, né, a lista suja, os processos em andamento com a justiça, o risco de trabalhadores migrantes pelo local que a fazenda está localizada, o tipo de cultivo que a gente está analisando, entre outras informações. Aí, na auditoria também, a gente tem, a gente implementou um mínimo, né, para as auditorias surpresa e auditorias de investigação. Elas acontecem quando a gente recebe alguma denúncia, e as surpresas são executadas em pelo menos 20% dos produtores a cada ano. E aí, os critérios para definir quem recebe uma auditoria surpresa vão de acordo com o nosso matamento de risco, ou com a denúncia que a gente recebe. Além desses mecanismos, a gente também vem melhorando o nosso sistema de coleta de dados dos produtores, né, porque antes era um pouco difícil, às vezes, saber o endereço exato pelo nosso sistema, e agora a gente vem coletando essa informação diretamente através da empresa de auditoria também, o que nos permite maior controle, né, sobre a fazenda. E a gente também implementou a calculadora de tempo de auditoria, que determina o tempo mínimo necessário para essa auditoria na fazenda. Então, assim, dependendo do tamanho, do número de funcionários, do grau de risco, essa calculadora retorna a um número mínimo de dias que o auditor tem que passar na fazenda. Isso evita algumas auditorias que são feitas em meio-dia, um dia, e que não tem a qualidade que a gente deseja. E aí, esse piloto é uma coisa que a gente iniciou no Brasil como uma iniciativa própria, e agora isso já foi exportado, digamos assim, para o sistema global, que a gente vai começar a adotar em outros países. Enfim, a gente sabe, né, que algumas situações essas barreiras são transpassadas, que não é um sistema perfeito, mas a gente está criando talvez mais mecanismos e instrumentos para conseguir endereçar essas situações através da identificação e imediata suspensão dos certificados, né, ou fazendo uma sanção para os produtores e certificadoras que não estejam cumprindo com o nosso sistema. A gente também implementou um canal de queixas em português, que é uma coisa que a gente já vem falando há bastante tempo, né, que não eram amigáveis, eram em inglês, e agora já temos um canal de denúncia em português que está funcionando bem. E é isso, assim, então, a gente acha que tem melhorado nos últimos anos e também está sempre disposto a ouvir sugestões. É, obrigado, viu? Essas melhorias aí da, digamos assim, no Enforcement da certificação, elas estão vinculadas à nova norma ou é uma coisa à parte? Não, a gente começou um pouco antes, né, com essa descentralização que teve depois da fusão, né, que o Standards and Assurance passou a ser um pouco mais controlado localmente, se assumiu a gerência e tudo, a gente conseguiu implementar alguns procedimentos e aí com a nova norma também, né, acabam surgindo novas oportunidades para a gente testar novos modelos. Então, é um misto de iniciativa e essa questão da nova norma. Legal. Mariana, obrigado pela gentileza da entrevista, até a próxima oportunidade. Obrigada a você, Marcelo. Já passou da hora!